Ei, pessoal, bom dia! Olha, dia corrido aqui hoje, né? Eu tenho 40 minutinhos pra treinar aí só, tá? Ou eu vou agora ou não vou conseguir outra hora. Agora eu tô aqui, gente, tomando meu whey, saboreando meu whey. Vocês não têm noção o tanto que é gostoso o novo produto da Renova Bee, que é o whey. Olha isso, gente, maravilhoso. E vem, sabe com o quê? Ácido hialurônico, né? Que é maravilhoso pra pele, ajuda a dar firmeza na pele. Gente, 21 gramas de proteína concentrada, tá? E o sabor? Baba no sabor. Chocolate belga com pedaços de cacau. Gente, tem coco com raspas de coco, tem de baunilha. Gente, de baunilha cremosa eu provei ontem e é tão gostoso. Hoje eu tô provando esse aqui de chocolate belga e eu estou, assim, simplesmente nas nuvens. É maravilhoso. 21 gramas, gente, proteína concentrada, te ajuda a ganhar massa muscular. Além de dar mais firmeza na sua pele, tá? É tão gostoso que até o túlio, gente, tá tomando. Eu tomo pra poder ganhar massa magra, né? Ganhar músculo, né? É claro que é indicado pelo meu Nutri. É legal você procurar o Nutri pra eu poder te indicar. Uh, apaixonada pelo sabor, tá? Prova e depois vocês me falam o que vocês acharam.